Aí pessoal, mais uma pesquisa de PEC novinha em folha, hein? O genocida 42 e Lula 51. Votos válidos da 55 a 45. Vou manter aí a garra e manter a luta. Eu sabia que ia dar pesquisa boa. O resultado também vai ser uma sova no genocida. Nós vimos em Belo Horizonte ontem, aquele ato belíssimo, milhares e milhares de pessoas nas ruas comemorando o Lula. Ainda tivemos Chico Buarque de Lambuja. Foi muito bonito, viu? E o Lula animado. Falou muita coisa boa, recebeu o apoio do prefeito de Belo Horizonte. Mais uma conquista. Então nós vamos juntar o que nós já tivemos de voto, por isso nós ganhamos o primeiro turno, também com o voto do centro democrático, aquele que não quer que o fascismo se instale no país. Virou a disputa da democracia. E virou para os trabalhadores também questão de honra de não perder mais direitos, de não deixar com que o genocida destrua o Estado brasileiro e acabe com a prestação de serviços públicos, como a tal da PEC 32 da deforma administrativa. Estamos no caminho certo, o caminho da vitória com Lula. Portanto, pessoal, cada município uma mobilização. Cada cidade muita garra para a vitória de Lula. Cada militante agora é a voz do Lula aonde ele trabalha, estuda ou aonde ele mora. Grande abraço a todos e todas. Sempre na luta. Vamos à vitória. Lula presidente. Lula presidente.